E bom, rapaziada, o Block Street, né, como vocês estão vendo aí, tá numa sequência de atualizações imensa, né, no caso aqui veio, tipo, a manhã de eu transformei bosta, depois veio o da Kitsune, que foi bem legal, e aí agora veio o da T-Rex, que foi bem legal também, tipo, a T-Rex, porque a atualização foi uma bosta, né. Sinceramente, eu, tipo, aqui, fala pra mim aí, quem liga pro bagulho de consertar barco, mano, eu nem uso o barco, eu uso a porta, então quem liga pra isso, velho? Não, mas para, lá na frente do Sexto C é útil, para com isso. Lá na frente do Sexto C é útil, tipo, aqui, quem que tá ligando pro Sexto C hoje em dia, velho, já passou mó tempão no Leviathan, velho. Tá ficando úmido. Ó, primeiramente, ninguém liga mais pro Leviathan, que, bom, a gente ficou tanto tempo sem esse bagulho de consertar barco, que a gente já se acostumou com isso aí de ir pro Sexto C, velho. Eu vou pro Sexto C com o barquinho pequenininho voando de fênix. Exato, mano, eu vou pro Sexto C com o barquinho pequenininho, se espanar algum bicho, eu saio correndo, mano, o bicho desespaula sozinho, mano, tanto faz, velho. Mano, sinceramente, bagulho de, tipo, bagulho nova classe aí, de você poder consertar barco muito pai. Bem, a gente tem novidades. Só disso, nem eu tenho realmente um dos vídeos, o Block Street vai entrar uma sequência atualizada agora de inverno. E, basicamente, Spock, essas sequências atualizações, vai ter um rework da Control, um rework da Dragon, como eu já mostrei no vídeo anterior aí pra galera que não viu. Só que também vai ter uma outra coisa, que é um novo estilo de luta, e esse novo estilo de luta tá, simplesmente, lindo. E só tem uma imagem sobre ele, então, é literalmente só uma imagem sobre ele, mas, tipo, nesse vídeo aqui, eu vou comentar sobre um pouco das melhores das coisas do Block Street, e também sobre como o estilo de luta tá ficando. Porque, vamos lá, eu preciso que você me acompanhe aqui. Ó, primeiramente, eu vou pegar aqui a Portal, porque a gente vai usar ela pra várias coisas aqui, ó. Por quê? Não sei se é que essa aqui tem todos os NPCs, tipo, das missões, trago. Ah, esse daqui, né? Esse daqui já colocaram? O dos sanguíneos? Não, né? Colocaram, mas não aqui. É, eu, tipo, do terceiro, se eu não fico aqui, não. Mas olha aqui, ó. Olha como que o Dark Step é agora. Ele tá, Dark Step, seu amor rework, tá? Olha aqui, ó. Ele é, basicamente, ó, uma linhazinha vermelha, eu pulo, assim. O X dele, ó, basicamente X, e o C dele, é esse aqui, ó. É, basicamente, um palito, minha perna. Aí, ó, é o cara que não gosta de malhar a perna, trago. Aí, ó, tipo, tem outro aqui que é o Electric, trago, que é esse aqui, que é o Electriczinho normal, ó. Tipo, eu tenho o Stomp, que é assim, o X dele, que é assim, também é bonitinho, e o C dele, que é assim, ó. Você percebe que esse estilo aqui tá bonitinho porque ele tomou rework, eles não eram assim antigamente, trago. Que nem o Water Kung Fu, mano. Tudo bem que ninguém liga mais pra esse estilo de luta padrão aí, porque todo mundo usa os avançados hoje em dia. Mas o barulhinho é gostosinho, velho. Então, ó, o Z, é isso. O X, esse aqui é gostosinho, barulhinho. E o Z, ó, é gostosinho, mano, ó. É bonitinho, é da hora, trago, só que aí que tá. Com o tempo, depois que o Bloxiu lançou esses daqui, eles lançaram outros. No caso aqui, eles lançaram depois esse aqui, que era o... Nossa, esse aqui é o Dragon Brief? É o Dragon Temer, o Dragon Brief. O Dragon Brief, ele ficou assim, acho que esse aqui não mudou nada. Não, mudou um pouquinho, ó. Mudou, mudou. O X dele, ó, ficou assim. Ah, mudou bastante, ó. Olha esse aqui, ó. Esse aqui, basicamente, é o Dragon Brief. Porém, hoje em dia, olhando ele, parece um ataque da bomba. Esse aqui parece um ataque da bomba, praticamente. Esse aqui, principalmente... Que aproveitou, que aproveitou, que aproveitou. Não é esse aqui, principalmente, não. O C dele, vai falar. O C dele, chama Dragon Explosion. Vai falar que isso aqui, ó. Não parece um ataque da bomba, ó. 3, 2, 1, ó. Bomb Explosion, vai. Dragon Explosion, ó. E, ó, vindo aqui, depois de lançar esse daí. A gente tem, tipo, aqui, o primeiro estilo luta mais querido da rapaziada. Que era o Super Uma. O Super Uma, durante muito tempo, ficou aclamado pela galera. Por causa disso aqui, ó. Vem cá, ó. A gente precisa sair daqui desse jeito pra mostrar ele pra você, ó. Ó. O Z dele, faz aqui. O X dele, faz aqui, ó. De carregar o negócio e explodir. Esse aqui não tomou rework. E o C dele, faz aqui. É muito anime, mano. É bem simples, porém, ele é bem bom pra combo. E virou o queridinho da galera por ser o Super Uma. Ele virou o queridinho da galera porque você precisa do estilo de luta padrão do jogo pra pegar esse aqui. Então, ele virou meio que o estilo de luta supremo do jogo, né. E aí, depois dele, veio o novo estilo de luta do jogo. Os novos estilos de luta tão aqui, mano. E que aí são um bagulho louco. Eu acho que aqui o bagulho começa a ficar louco, mano. Aí o negócio começa a engrossar o caldo. Então, porque, tipo, antes eram os quatro default, né. Os três ali verdinho. Depois veio esse aqui. Aí, depois veio o Super Uma. E aí, depois do Super Uma, lançaram aqui a evolução do Black Lag. Que é esse daqui, ó. Que é o Death Step. Que, pra mim, é um dos melhores resultados até hoje. Por causa que ele tem uma montação muito boa, ó. Eu seguro o Z com ele. Olha onde eu vou, mano. Olha isso aqui. Olha isso, mano. Muito longe. Vamos ver se vai mais longe. Ah, vai. Aqui, ó. A coisa. Vai, vai mais longe. Olha isso. Vai, vai mais longe. O X dele. Básico, a gente joga um ventinho assim, ó. E o C dele faz aqui, ó. Muito mais bonito, ó. Não é mais um quadradinho assim, ó. Ó, a evolução mesmo do bagulho. Eu só não mostrei o V desse do outro lado. Porque só deixa a Berno pegando fogo, né. E basicamente é igual. Mas, ó. Vamos vir aqui agora e trocar a chugula de novo. Porque, tipo, dá pra ver a evolução do bagulho, mano. Agora a gente tem aqui o Daygrok. Que, inclusive, é a skin de um YouTuber. Ah, e detalhe, tá. Esse aqui é a skin do Foil. O dono do GPO, do Grand Piece, né. O Sharkman Karate. O Sharkman Karate até hoje é utilizado muito pra combo. Olha o que ele faz aqui, ó. Ele faz esse negócio. Ele puxa o cara pra você, ó. Acho que é esse aqui que puxa. Mas, esse aqui repele o cara. E esse aqui puxa, ó. Olha isso. É muito utilizado pra combos aqui. E é muito bonitinho, mano. O barulho é bom, mano. Basicamente, da primeira geração pra segunda. Já tá pensando uma melhora gigantesca. No estilo de luta, mano. Mas agora vem o estilo de luta da evolução do Electric, mano. Que, pra mim, era o meu estilo de luta favorito do primeiro oceano. E agora a gente tem a evolução dele do segundo oceano. Do segundo, não. No terceiro oceano. Eu confundi. Vindo aqui na ilha da Tartaruga, mano. Atrás das montanhas aqui, você encontra, basicamente, esse coelho aqui. Que é o Previous Hero. Ele tinha ensino a Electric Clown. Que, até então, pra mim, antes das minhas atualizações. Ele era um dos melhores de luta dos jogos, pô. Ele, basicamente, tem um clique muito rápido. Olha aqui, ó. Ele é muito bom. Ele tem esse ataquezinho aqui que faz isso. O X dele que faz isso aqui. Mudou essas coisas aí, hein. Mudou. Tomou um reworkzinho. E o C dele que faz aqui, ó. Isso é muito da hora. Porque ele é meio teleguiado. É muito, muito massa. E muito forte também, verdade. E essa aqui é, basicamente, a evolução do Electric do Terceiro Oceano. E tem a evolução também do Dragon Breath. Vindo aqui em Thriller Bark, mano. A gente pode subir aqui nessa roda gigante aqui, ó. Do lado do Thriller Bark. Nessa engrenagemzinha aqui, ó. Porque aqui, basicamente, tem o Zoff. Basicamente, um dos ADMs do Blox Fritz. O cara que é responsável por fazer skins dos NPCs. E também, agora, um YouTuber. Ele ensina pra gente o Dragon Tailor. Um do estilo de luta mais bonito de jogo também, Spock. Vem cá, ó. Esse aqui dá pra testar em NPC. Porque tem NPC aqui perto. Não precisa bater em você. E, ó. Basicamente, mano. Dá pra fazer o seguinte aqui, ó. A gente vê aqui o Z. Faz esse aqui que é bem forte. Assim, um dragão de fogo para o chão. E o C dele faz isso. Caraca! Só, mano. Nisso aqui, você já percebe a melhora absurda que o Blox Fritz já teve, mano. E ainda nem acabou, mano. Porque o bagulho evolui mais. Porque voltando aqui na Ilha do Tartaruga. E vindo nessa direçãozinha aqui pra ignorar o Jack. Inclusive, deixa eu fazer aqui só o que é engraçado. Não sei porquê, mano. Eu adoro passar por ele fazer isso, véi. Passando aqui pra trás desse acampamento. Vindo aqui em cima dessa árvore. Nesse cantinho aqui, onde eu tô indo agora. O meu parque de secreto é que você pega o God Human. E o God Human, pra você pegar ele. Patrocínio de maestria. E aí você desbloqueia, finalmente, o God Human, mano. Isso aqui é da hora, véi. Até então, mano. Antes da atual atualização. Esse estúdio aqui era o mais forte do Blox Fritz. Tipo, ó. Aqui, vem cá. Olha isso aqui, véi. Primeiro, era bom a gente vir aqui, na verdade. Parece ser acampamentinho aqui. Tem que mostrar. Vem cá. Aqui, ó. A gente tem o Z dele, que faz isso aqui, ó. Basicamente, ó. Isso aqui é muito da hora, véi. Tem o X dele, que pode ser tanto assim que nem o anterior do Super Human. Esse aqui é a evolução do Super Human, basicamente. E aí a gente usa o C, que faz esse dashzinho aqui e um soco. Bem da hora. Mas, se a gente não segurar o X, véi, só soltar assim direto, ele só joga uma rajada de vento, que é bem forte também. O clique dele é bem da hora também, véi. Uma curiosidade, sabia que a cor do soco aqui, ó, muda de acordo com a cor do Suhaki? Olha aqui, ó. Esse aqui era o atual estilo do Tomás Fã do jogo, até chegar o Sanguine Art. O Sanguine Art você tem que vir aqui na última ilha do jogo, atualmente, que já tá na hora de trocar, inclusive, o Blox Fritz. Vindo aqui na última ilha, vindo aqui embaixo, nesse cantinho, tem o esgoto. Entrando aqui nesse esgoto e fazendo o maior puzzlezinho lá do Leviathan, você consegue vir aqui e falar com o Sharp, que é aquele ADM lá que eu falei pra vocês que faz as coisas do Blox Fritz atualmente. E ele te deixa aqui com o Sanguine Art. Esse estilo de luta é bem roubado porque, basicamente, ele ataca de longe, olha isso aqui, ó. O clique dele não te dá um knockback pra frente, ele não te empurra e ele tem prioridade em ataque por ter um range maior, véi. Olha isso aqui, véi. Ele é tipo uma muda. Ele é muito roubado, mano. E detalhe, olha aqui, eu vou deixar o bicho bater aqui, ó. Ele rouba a vida. O Z dele rouba a vida, olha isso aqui, rapaziada. O X dele acerta de longe e o C dele, além de acertar de longe, tem o ataque teleguiado, ali, ó. Ó. Olha isso, mano. É muito quebrado isso aqui, véi. Muito, muito quebrado, véi. É o estilo de luta mais roubado do jogo atualmente, sem dúvida nenhuma pra mim. Não sei se ele é o perfeito pra combo aí pra galera do PVP, mas pra quem é spammer e só joga roleplay tipo Eutrado, é perfeito, mano. Olha isso aqui, que coisa linda, mano. Olha. E é meio inspirado até em Demon Slayer. Mas com isso aqui tudo, vocês viram a evolução que teve no estilo de tudo do Blox Fritz, desde o lançamento até aqui. Isso que várias coisas que eu mostrei que eram antigas tomaram reworking, então eram muito piores do que isso agora. Isso nos leva, pô, que é o atual estilo de luta que tá sendo feito pro jogo. Aqui no Twitter do Charfe, de novo aquele ADM lá que eu acabei de mostrar pra vocês no Samurai Art, ele lançou essa print aqui. Não dá pra ter ideia do que esse aqui, parece ser uma coisa meio celestial, por causa dá pra ver que tem uns detalhes de penas aqui, uns detalhes de raios, meio que um bagulho de lua com nuvens, de um espaço com uma expansão de domínio da vida. Eu não sei qual que é a brisa disso aqui, mas é muito lindo e parece ser muito forte, detalhe, tá? Observe que ele tá pegando um personagem aqui atrás e mais três aqui na frente, então ele cesta quatro pessoas em um único ataque, um range absurdo. É eletricidade, espalha, né? Então, mas é eletricidade mesmo ou é luz? Então, porque tem penas ali, pode ser algo meio angelical, talvez. E detalhe, a gente tem outra informação sobre isso também, fora essa print aqui. Mas só com essa print aqui dá pra ver que o bagulho é lindo, é absurdamente lindo, é maravilhoso ver isso aqui. Vindo aqui no último vídeo do Blox Street, postado oficialmente pro canal dele faz quatro dias, a gente pode ver aqui na hotbar aqui do Ziolis, que tá bem aqui o ícone do novo show de luta, Spock. Olha ali, ó. É meio que duas asas de uma coroa. E tem um detalhe a mais, essa coroa aí, ó, parece a coroa que o Hippie Indra usando na cabeça dela. Dele, no caso. Tá, nóis. Olha aqui, rapaziada, vou até esperar aqui o YouTube tirar a barrazinha ali, ó. Pega esse momento ali, ó. Tira a print aqui, ó, editor, do negocinho aqui. E vamos entrar aqui no Roblox agora e procurar aqui o Hippie Indra, mano. Olha aqui, ó. Ele basicamente, na skin dele, usa essa coroa aqui. Essa coroa aqui lembra bastante o desenho daquela coroa do show de luta que tá em cima das jadas, rapaziada. Bota um lá do outro aí pra vocês terem uma comparação mais ou menos como é que é. Eu não sei qual que é a parada desse novo show de luta, mas parece ser bem forte, bem interessante e detalhe, ele é bem bonito. E considerando a evolução que o Blox Street tem tendo, Spock, nas coisas deles, tanto que muita gente que era hater do jogo, tu começou a gostar do jogo agora porque ele ficou bonito, mano. É, mano. Muita gente critica o jogo, falando que ele é um Bandit Beater, que basicamente é um jogo onde você só enfrenta NPC e parte pro próximo NPC, depois parte pro próximo NPC, infinitamente. Mas o Blox Street tem várias coisas misteriosas e tal, segredos de, mano, não dá pra negar. Os caras tão fazendo coisa bonita, os caras é bom de marketing, os caras tão movimentando a comunidade, faz uns segredos legais e outra, mano, os caras tão evoluindo, mano. Muita coisa que muito jogo por aí não fez, tipo King Legacy, que só ficou parado no tempo. O Blox Street tá cada vez mais evoluindo, fazendo coisas mais e mais legais. E é isso que tá movimentando a comunidade e fazendo esse hype todo, mano. E o Blox tá crescendo cada vez mais e mais. Ó, nesse momento, um milhão de jogadores. Um milhão de jogadores, é verdade, são 1h40 da manhã, rapaziada, do dia 29. Então sim, velho, ele tá com um milhão de jogadores de 1h40 da manhã do dia 29 de dezembro. O bagulho tá absurdo e quando esse novo estilo de luta vier junto com a Dragon e também com o rework da Control, o bagulho vai ficar louco. E eu só tenho uma coisa pra pedir pro Blox Street além disso tudo. Por favor, mano, lancem novo boss porque eu não aguento mais enfrentar Big Mom. Até o próximo vídeo e falou.